Salve galera, tudo bem com vocês? Monterplay Games na área. Bom, hoje a gente vai testar um pet novo. Eu consegui estar colocando a minha fada rankear e hoje a gente vai testar ela no primeiro boss que aparecer aqui na invocação. Bom galerinha, antes disso é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like sem mais enrolação. Bora jogar! Bom galerinha, eu vou estar invocando aqui agora um boss. Será que vai vir um que level o boss, hein? E será que a fadinha vai conseguir tankar hoje no canal Monterplay Games? Ó o meteoro vindo! É todo seu, fadinha. Nossa, um green de parrote. É fada, vai dar trabalho, hein? Assim que tá minha fada. Rankear, level 55, os atributos dela tá quase full. Faltam muito pouco pra ficar full. Na verdade, falta só ataque, né? Que mais 5 de ataque aqui, ela fica full. É interessante dar ovo pros seus pets, galera. Porque assim você vai conseguir aumentar muito o poder deles. Então é interessante. Resumindo, tá assim. Ah, a botline dela tá me dando... Ó, resiliência 272, defesa 135, HP 5.400, aumentou muito meu HP com isso aqui, ó. Fato interessante, galera, é que meu cavalo me dá 5% de todos os atributos que tem nele. A minha fadinha não. Ela só me dá 4%, tá vendo? Isso aqui é interessante. E o meu cavalo tá me dando mais coisas, mais atributos do que a minha fadinha. Minha fadinha me dá 3. O meu cavalo tá me dando 1, 2, 3, 4. Tá me dando 4. Tá me dando um pouco a mais. Aqui em questão de HP também tá um pouco similar, galera. Porque aqui, ó. Meu cavalo tem 37, a fadinha tem 48. O ataque do meu cavalo tá 1k e 600. O da fadinha tá 1k e 800. Vale lembrar que não tá no full aqui, né? O meu cavalo tá no full, só que 60 pra 65 tem diferença. A defesa do meu cavalo tá 2k e 200. O da fadinha tá 2k e 700. Então ela tem mais defesa. Lógico que isso vai contar aqui, ó. Ela tem 9 a mais de defesa do que o cavalo, tá vendo? Galera, de vez em quando eu vou ficar atacando pro boys não resetar. Eu não sei se ela vai conseguir tankar esse boys aqui. Ó, tirei. Não tá mais automático. Agora é a trita do Grand Parod e a fadinha. Então, fadinha. Essa porrada. Só até ele virar pra mim. Na hora que ele virar pra mim, eu paro de bater, galera. Aí, virou. Agora, esse aqui eu vou ter que ficar correndo, viu? Porque o ataque dele é meio chatinho. Eu só não sei onde que... Ah, cadê minha fada? Cara, eu não sei onde que tá minha fada. Ah, minha fada tá aqui do meu lado. Deixa eu pôr o leque. Olha a fada. Ó, 11k que ela hitou. 12. Tá acertando muito ataque em área, hein? Nela. Ó, ela se curou. O legal da fadinha, galera, é isso aí. Ela se curar. Eu não tô vendo ela acertar mais, viu? Quase a metade do sangue da primeira barra já foi, hein? Só que o Grandpahawk tá dando muito dano nela. Cara, a fadinha é legal. Ela dá um dano muito bacana. Só que, nossa, ela é muito lenta pra atacar. Em comparação ao cavalo. O cavalo, você consegue ver mais dano subindo do que a fadinha. Só que a vantagem da fadinha é que ela tem cura, né? Então... Ela consegue se manter por mais tempo do que o cavalo. Depois eu vou fazer um comparativo com o cavalo, galera. Vou trazer um cavalo tentando solar um parrote. Tears diferente, né? Rank diferente, mas eu acho que o cavalo consegue também. Ó, a fadinha derrubou. Deu dois ataques de 5k. Deu um ataque de 11k agora. Mais dois de 5. Ó, se curou. Na hora que ela estiver próximo a morrer... Nossa, eu esqueci de atacar. Na hora que ela estiver próximo de morrer, eu vou... Vou usar um petzinho aqui pra curar ela. Acho que ela tá um pouquinho longe de morrer ainda. Eu não sei se eu comendo vai melhorar o dano dela. Deixa eu ver aqui. Encher minha forma aqui. Ó, acabou de curar. Ela tinha tomado bastante dano. E ele dá muito ataque em área também. O rolê é esse, né? E ela voou pra perto dele, mano. Ele dá muito ataque em área. Ó, tá quase precisando curar, hein? Vixe. Deixa eu tirar ela. Deixa eu pôr um petzinho aqui. Pronto. Encheu o sangue. Foi. Ó, já tive que encher o sangue dela uma vez já, hein? Vai lá, fadinha. Ataca. Eu acho que ela não vai conseguir matar ele. Eu acho que vai resetar antes disso. Deixa eu ficar um pouquinho mais próximo dele. Começar a atacar. Ó, 13k. Bom, acho que subiu, hein? Deu um 13kzinho ali. Só que não chamou a atenção dele ainda, não. Ataca, foda. Ah, tá atacando ali, ó. Olha, Natália. 11k. Deixa eu atacar a pipa aqui. Pra me curar, né? Pegou também. Ó, a primeira barra foi. Eu já tive que curar ela uma vez já. Pronto, meu sangue tá cheio. Posso passar pro leque. O barrote, ele é tenso, galera. Ele é um level 45, mano. Ele não é... Não. Nada pra eu fazer isso, não. Pensei que eu tava de leque. Ô, pensei que eu tava de pipa. Caraca, a fadinha tá tomando muito dano agora. Olha isso. Poxa, fada. Vai. Deixa a porrada aí, mano. Caraca, tá tomando muito dano. Muito dano, muito dano. Mas muito dano mesmo, olha lá. Caraca, mano. E ela não tirou nem a metade do sangue ainda do bicho. Tá tomando stand de dano. Ah, ela também foi pra debaixo do bicho, né? É, agora eu vou ter que curar ela de novo. Segunda vez. Cura aí, filha. É, eu acho que eu vou ter que curar ela de novo. Ó, segunda vez que eu curar a fada, hein? E não foi nem um terço da segunda barra. Vai lá, fada. Bate lá. Opa, deixa eu pôr uma pipinha aqui. Aqui, tá focado em mim. Pô, não era pra você focar em mim, cara. Era pra você focar na fada. Aí, focou na fada. Na hora que a fada, na hora que o boss fica focado em mim, a fada é um ótimo auxiliar. Mas na hora que o boss foca na fada, ela morre muito rápido. Ó. Tiago Queiroz se inscreveu no canal. Valeu, Tiago Queiroz, pelo follow. Tamo junto, maninho. Um follow logo agora, hein? Caraca, na hora que eu tô gravando o vídeo. Legal. Ó, derrubou ele. Interessante, cara. É interessante ela, pra você pegar ela realmente como suporte mesmo. O cavalo, ele já consegue tankar, pelo que eu vi, um pouco mais os boys, hein? Ele consegue ficar mais vivo nos boys. Engraçado que a fada, ela tem mais defesa que o meu cavalo. Do que o meu dragão cavalo, né? Ela tem um pouco mais de cura, né? O que estaria pra ela ficar mais viva mais tempo. Eu quero fazer o teste depois com o dragão, matando o parrote, hein? Acho interessante. Ó, já tirou a metade da vida dela, já. E tá indo pra segunda barra agora, mano. O interessante aqui é ver se ela vai conseguir... Não, não era pra curar ela, não. Ver se ela, pelo menos, vai conseguir matar ele no tempo. Eu só tô curando ela. Não era pra me curar ela. Eu já curei ela duas vezes, certo? Ó, ele virando pra mim. Parar de dar dano. Pois é, teve uma galera falando que tava hitando 25k, 30k com ela. Rank A. Pode ser a consequência de colocar muito... Muito ovo nela e tá aumentando muito o poder dela. Porque a minha gente tá quase full qualidade e não tá dando esse dano exagerado. Na faixa de 11k é 15k igual o cavalo. Não tem muita diferença, não. Olha, tô conseguindo ficar um pouquinho mais viva agora. Será que ela vai conseguir matar ele antes de curar de novo? O que eu tô vendo é que ela não tá curando bastante agora, viu? No comecinho ela tava curando bastante. Agora ela não tá curando tanto igual curava. Não morre não. Não, 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 não. Tirei. Pra ela não morrer, né? Porque eu não quero que ela morra. Vai, vamos. Ah, consegui. Ah, consegui. Caraca. Consegui escapar, não. Ah. Vai lá, fadinha. Papo aí. Aí, ela começou a atacar. Posso passar pra pipa. Aqui eu já tô quase indo. Ó, terceira vez que eu tive que curar a fadinha. Eu tenho que curar um pouquinho aqui, galera. Porque o bagulho tá feio. Cara, na hora que ele me foca, a fadinha, ela consegue desempenhar um papel muito top. Mas na hora que ele foca ela, ela parece que fica mais lenta na questão de dano. Não sei se é só impressão minha ou não. Mas eu meio que notei isso aí. Oh, meu Deus. Eu quero atacar é ele. Travar a mira que fica melhor. Tá. Tá. Parece que o cavalo tem mais agilidade do que ela na hora que tá atacando. Não sei se é porque o dano do cavalo, ele mexe muito pra atacar. Ah, é. Ela tá muito longe, por isso que ela não tá atacando. Agora foi falha minha. Aí. Tá atacando já. Ó, eu tive que curar ela três vezes. Eu acho que ela não morreu nenhuma dessas três. Eu espero que não. Olha, ela tá com menos da metade do HP e ele também tá faltando um pouco. Ele tá derrubando ela muito, cara. Muito, muito mesmo. Quase toda hora ele tá colocando ela no chão. Eu acho que eu vou ter que curar de novo ela, hein. Mas eu acho que vai matar, cara. Tá quase lá, ó. Ela tá perdendo muito HP, né. Tá. Ó, ela curou bem na hora que eu tava olhando, ela curou. Ó, já dá pra capturar. Ó, ela curou de novo. Caraca, ela tá no momento cura agora. Cadê ela? Fadinha, fadinha. Ah, tá aqui em cima. Curou de novo, mano. Caraca, ela curou duas vezes ali, ó. Ih, tá desligada a cura, galera. Aqui pra vocês verem, ó. A cura tá desligada. Ela realmente agora decidiu se curar. Ó, curou de novo. E pior que ela não tá batendo, ela tá só se curando. Aí, agora ela decidiu bater. Pô, ela se curou... Nossa, ela se curou de novo. Caraca, ela se curou muito agora, mano. Nossa, se toda hora ela fosse assim, cara, ia ser... Nossa, ia ser muito zica. Caraca, ela se curou muito, mano. Nossa, eu fiquei impressionado. Se curou demais, cara. Poxa, mano. Caraca. Podia me curar assim também, hein. Cara, tá quase indo. Eu acho que vai, hein. Poxa, eu acho que vai. Ó lá, se curou... Caraca, mano. Agora ela tá se curando muito. Aprendeu a mecânica do boss, é, Fadinha? Por isso que tá se curando de jeito, é? Ó lá, mano. Se curou de novo. Caraca, velho. Matou. Nossa, no finalzinho aqui, ela deu um show, hein. Poxa, se ela fosse assim no boss inteiro, mano. Caraca. E tá aqui, galera, a morte do parrote. Quase convidou, né? Bom, a Fadinha conseguiu sim, tá matando o parrote. No finalzinho, ela se empenhou um pouquinho mais. Ela aprendeu a mecânica do parrote. E conseguiu matar ele com mais facilidade. Ela se curou muito. Coisa que ela não fez no meio da batalha, ela fez no final. Porque eu não vi cura no meio da batalha. Eu tava prestando atenção nela e não vi muita cura. E o dano dela tava razoável também. Ela não tava dando tanto ataque assim. Eu não sei se é porque eu tava muito longe ou não. Pode ter sido também questão disso. Se vocês quiserem, e deixar aí embaixo nos comentários, eu trago aqui o cavalo tentando enfrentar o parrote. Lembrando que eu usei mais ou menos umas... Foi três curas. Então, isso é interessante notar também. Cara, eu acho ela forte. Na hora que o boss foca em você, ela desempenha um papel muito bom. Só que na hora que o boss foca nela, ela fica um pouco travada. Porque ela tem uma agilidade no ataque, mas não igual o cavalo. Não igual o dragão rosa. Deixa eu pegar meus itens aqui antes que some. E o corinho dele também. Ó, não veio tanto coisa assim não, mas veio algumas coisas legais. Então, galerinha, essa daqui foi a fadinha enfrentando o green parrote. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixe embaixo nos comentários um boss que você quer ver o cavalo tá enfrentando ou a fadinha que agora tá no rank A. Vale lembrar também, galera, que é muito importante você dar ovos pro seu pet. Porque assim você vai tá aumentando os atributos dele. E isso, consequentemente, vai tá aumentando o ataque, a defesa, o HP, a sobrevivência dele dentro de um boss. Bom, galerinha, infelizmente eu vou ficando por aqui. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho